O dia seguinte nasceu um sol igual Foi afinal o dia a dia em nós Quem diria que a vida não era mais que a voz Desta dor esquecida por não ficarmos tão sós Ai, quanto tempo vamos a pensar Que encantamento perdeu o nosso olhar Quem soubesse que depois iria acontecer Sermos um e um dois do um que queríamos ser O teu corpo ardeu no fogo que acendi Nunca foi tão meu como quando te perdi Era tão certo o amor que eu inventei Estava tão perto e mesmo assim não sei Se fui eu que me pedi demais Se fui eu que entrei Deste copo de água Você de te não me tem Se fui eu que me pedi demais Se fui eu que entornei Este copo de água Tão cedo que não matar É tão cedo ainda E já tão tarde que sei Se fui eu que nunca Tá tímido ainda E já tão cedo ainda E já tão cedo ainda E já tão cedo que é E já tão cedo que ele É uma coisa que eu tenho